Olha só esse flagrante feito pelas câmeras de segurança de um presídio da capital. A imagem mostra dois homens jogando para dentro da unidade sacolas com celulares. O Jackson Silva tem os detalhes para a gente, Rodô. O vídeo feito pelas câmeras de segurança mostra o momento em que dois homens colocam aparelhos de celulares dentro de uma sacola. Logo depois, eles arremessam um pacote para dentro do Instituto Penal, Place do Sá Carvalho, no complexo de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. O flagrante foi feito pelos agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a CEAP. Os policiais penais desconfiaram dos dois visitantes e passaram a monitorá-los. A dupla foi levada para a delegacia de Campo Grande, que fica na mesma região. Os agentes apreenderam 17 celulares que foram lançados pelos suspeitos. Também foram localizados carregadores, fones de ouvido, cabos e capas para celular.